Chega pra mim Amo você Que decide perdoar Não aguento mais a solidão Já fechei teu nome no clara da lua Pra todo mundo ver Colei pra seja o mundo onde torna a rua E falei na TV Que eu encostei mas não branquei a porta A hora que quiser te aceito de volta Sou a sua mulher nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Te amo Te amo Te amo Esse amor É chuva que não passa, é pó que não desata o teu Teu amor É ouro que reluz e ilumina minha vida Sem esse amor Eu não tenho Saída Esse amor É chuva que não passa, é pó que não desata o teu Teu amor É ouro que reluz e ilumina minha vida Sem esse amor Agora eu não tenho Saída Chega pra mim Diz tudo o que quer dizer Vem correndo me ver Abre o seu coração Amo você E decidi perdoar Não aguento mais a solidão Já fechei teu nome no perão da lua Pra todo mundo ver Colei pra seja o mundo onde torna a rua E falei na TV Que eu encostei mas não branquei a porta A hora que quiser te aceito de volta Sou a sua mulher nasci pra te amar Mas te perde a andar Te amo Esse amor É chuva que não passa, é pó que não desata o teu Teu amor É ouro que reluz e ilumina minha vida Sem esse amor eu não tenho Saída Esse amor É chuva que não passa, é amor que não desata o teu amor É hora que reluza e ilumina a minha vida Sem esse amor eu não tenho saída Amém